Oi, oi meus amores, poderosos, lindonas aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo que eu sei que vocês gostam muito, porque toda vez que eu posto esse tipo de vídeo, a gente tem muito like, tem muita visualização, que é um vídeo aí pra eliminar rugas, marcas de expressão, tá dando aquela esticada na pele. Se você tá assistindo e fala, eu não tenho ruga, pode fazer também, que ele vai tá prevenindo aí o envelhecimento precoce. Eu tô falando aí da máscara de cenoura. Eu vou deixar aqui no box de informação todos os benefícios da cenoura aí na sua pele e você vai ver que maravilha e que vale a pena tá fazendo essa máscara. Veja só como preparar. Na nossa receitinha você vai precisar de uma cenoura cozida e também de um pouquinho de água. Leva no liquidificador a cenoura e a água pra liquidificar. Você pode amassar, mas eu prefiro levar no liquidificador porque facilita aí na hora da aplicação. Bate tudo. Em seguida, coloque o recipiente e adicione uma colher de mel a essa mistura. Mexe bem e pronto. Gente, misturinha pronta. A aplicação é super simples. Pele limpinha, aplica a máscara e deixa de 5 a 10 minutinhos. Depois você lava, depois você retira com água fria. Não muito gelada, mas também aí não aquela água queimando, tá? Uma água aí, diríamos, morninha, né? Retira a máscara e, gente, pode fazer aí 3 vezes por semana. Não tem problema fazer 3 vezes por semana, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa dica, da nossa máscara. Deixa o seu like se você gostou. É novo por aqui? Se inscreve aqui embaixo. Beijão pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.